Chegamos na ilha de treinamento, gente, olha só, todo mundo jogando, antes era pouca gente, não tinha ninguém E vamos dar uma explorada, ó, se você quiser começar, você vem aqui, mas vamos descer, vamos explorar pra ver se tá realmente do jeitinho que tava antes Olha só, pô, podia rolar um TNTzinho aqui nessa favela, hein, ó aqui, ó, muito maneiro, gente, fizeram aqui uma favela, uma comunidade Ah, podia rolar alguma coisa por aqui, isso é muito da hora, gente, imagina rolar, tira aquele sim